Fala galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e eu vim trazer as leituras que eu vou fazer durante esse mês de março, né? Que já começou, já tem oito dias de começado, mas aí eu vim trazer agora mesmo porque hoje tá começando a Maratona Literária Elas em Prosa organizada pelo canal de Maria Clara Bruno, na verdade, organizada por Maria Clara Bruno que tem um canal que leva o seu próprio nome. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link de apresentação da Maratona onde você pode saber todas as informações bem completinhas. Aí o seguinte é esse, a Maratona tá acontecendo, começa hoje dia 8, dia Internacional da Mulher dia 8 de março, então eu sendo você participaria, tem muitas coisas legais tem um bingo literário onde você pode escolher as suas leituras a partir desse bingo ou não mas a intenção é ler livros só escritos por autoras mulheres, né? Se possível também que tenha protagonismo feminino aí vai ser bem legal. Além disso também tem algumas tabelas de filmes, séries e documentários que você pode pegar pra assistir, pra conhecer mais, pra expandir o seu repertório aí se você quiser também é uma opção. Fica lá ligado no vídeo, nas redes sociais de todo mundo que tá participando e organizando. Na minha TBR de março, na minha lista de livros pra ler nesse livro de março tem o primeiro, que na verdade foi um único livro único livro não, eu já li outro livro, né? Mas o primeiro livro que eu já li nesse mês tipo uma história de amor de Abdi Nazemian eu tô com preguiça de pegar agora na verdade eu não peguei nenhum dos livros, então eu vou colocar a capinha de todos passando por aqui ao longo do vídeo. Esse livro eu já li, tava na minha TBR eu vou logo adiantar que tem 15, 16, 17, 18, 19 livros na minha TBR, meu pai do céu mas tudo tem uma explicação eu faço as minhas TBR dessa maneira em janeiro eu já fiz mais ou menos as TBRs as listas dos livros que eu queria ler durante os meses de janeiro, fevereiro e março por quê? Porque eu tava em várias leituras coletivas que durariam esse tempo, né? Chegariam até março, até abril na verdade algumas aí eu já fui distribuindo os livros nesses meses acabou que março ficou um monte aí em janeiro eu botei alguns livros lá e não consegui todos, sobrou tipo dois aí eu passei pra fevereiro aí fevereiro terminou aí eu não consegui ler tipo esses dois e mais outros dois aí passei pra março tá entendendo? Aí foi acumulando por isso que tem muita coisa aqui eu vou falar todos mas se eu vou ler já ia outros 500, né? Enfim, tipo uma história de amor foi o primeiro aí um dia desse lá no Twitter eu olhei pra minha TBR pros livros que já estavam, né? e fiz, não quero ler esses livros não vou fazer assim gente, me diga aqui o número de 1 a 49 que era a quantidade de páginas que eu tenho no meu Kindle com e-books que eu não li ainda e depois um número de 1 a 6 porque cada página tem 6 e-books e assim eu selecionei as minhas 4 leituras adicionais do mês de março como se já não bastasse já tinha um monte coloquei mais essas 4 a primeira delas é um conto Eu, Cobra e a Criatura da Parede um conto de Maria Freitas que eu já li e é muito bom é um conto que eu dei 5 estrelas super divertido tem jovens na escola jovens com poderes tem viagem no tempo tem muita representatividade é divertido enfim, né? tudo pra se dar 5 estrelas não tem porquê não dar essa nota alta saíram 2 romances e mais um conto o outro conto é Isto não é um livro de matemática que inclusive eu procurei na Amazon e não tem mais pra vender eu acho mas mesmo assim eu vou ler é isso, né? saiu lá pra ler vamos ver o livro é Nevernight que é muito grande inclusive eu já comecei tô gostando bastante só que a leitura tá um pouco devagar eu tô lendo devagar mas tô gostando muito Nevernight de Jay Kristoff e o outro livro é Sem Coração é de Marissa Mayer? eu não lembro de quem é deixa eu ver aqui é de Marissa Mayer, sim daí pronto esses 4 livros são os livros que eu coloco na minha TBR aqui como hashtag Twitter tem os livros que eu coloquei antes que são os que eu vou dizer agora e no final eu digo os da Maratona os da TBR da Maratona mesmo, né? são de leituras coletivas o Rei Corvo que é o quarto dos Garotos Corvos que eu pretendo ler mas eu acho que provavelmente eu vou passar pro mês que vem pra abril ou depois ou depois ou depois ou nem leia o Timbre que é o terceiro do Ceifador de 3 a 26 de Março vai acontecer a leitura desse livro ou seja já tô 5 dias atrasado peguei pra ler já? não e vou demorar um pouquinho mais acho que eu vou ler mais pro final do período da leitura coletiva mesmo Ruíne Ascensão que é o terceiro de Sombriossos mas esse inclusive vou até tirar daqui porque eu já desisti eu só vou ler só vou ler não eu vou ler só Six of Thrones que na verdade é o que eu tô interessado mesmo em ler pra poder assistir a série que vai ser lançada na Netflix, né? aí tem Princesa Mecânica também o terceiro livro das Peças Infernais que eu pretendo ler esse mês talvez venha aí talvez não venha não tô dando prioridade pra esses não desses aqui o único que eu quero dar assim, prioridade que eu quero ler mesmo bater o martelo e ler esse mês é o Timbre o resto ficou voando aí no meio do caminho se der pra pegar eu pego se não der eu passo mais pra frente Princesa Mecânica inclusive começou ontem a leitura coletiva dia 7 foi isso? domingo? ou é mentira minha? eu acho que é só que eu não comecei e ficou com Deus aí, outro livro que eu coloquei na minha TBA pra ver se eu conseguia ler em fevereiro e passei pra esse mês agora de março é Eni o clássico infantil lá que eu vi Paloma comentando no canal dela no ano passado fiquei com vontade de ler ela leu em outubro eu acho e eu tô com esse livro enrolando outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro março tá aqui na TBA? tá vou ler? não sei o bom desse livro é que ele é um livro pequeno eu até pensei em colocar na maratona só que quando eu fui ver era escrito por um homem aí não deu certo aí eu já botei pro final da lista né e subi na lista os livros que eu quero ler agora durante a maratona mais uma vez que começa hoje maratona literária elas em prosa tem o bingo literário com um monte de categoria eu nem lembro quantas são eu acho que são 25 categorias de livros que você pode escolher pra ficar mais fácil ou se não quiser também não escolhe nenhuma delas mas eu selecionei algumas um livro protagonizado por uma mulher com mais de 50 anos pra esse eu coloquei o livro Mistress Dalloway de Virginia Woolf e eu poderia ter colocado esse livro em outro desafio que é um livro que trata de problemas mentais alguma coisa assim ou que trata de questões da mente alguma coisa do tipo esse livro também cabe fiquei sabendo que tem esse esse viés aí a história segundo livro da maratona que eu pretendo ler não em ordem né autora vencedora de alguns de algum dos mais importantes prêmios literários e nesse eu coloquei a parábola do semeador de Octavia Butler que também é um livro que faz parte do desafio deixa eu ver aqui do desafio leitura preta do perfil afroliterária lá no instagram eu já falei inclusive sobre esse desafio tem um vídeo específico desse desafio e do desafio radioativo aqui no canal também com 24 livros que eu pretendo ler nesse ano de 2021 aí pronto Mistress Dalloway Mistress Dalloway e a parábola do semeador de Octavia Butler outro desafio escrito por uma mulher preta que não seja sobre raça e esse tá aqui pertinho de mim coincidência coincidência não porque eu peguei e botei aqui mesmo antes é Orgulho de Ibizoboy é um remix como diz aqui de Orgulho e Preconceito de Jane Austen conheço Razão e Sensibilidade que já dizem que é muito parecido com Orgulho e Preconceito então eu sei mais ou menos a estrutura do que vai acontecer aqui além do que a sinopse que tem aqui atrás fala da família da Arce lá de todo mundo que é uma coisa que mesmo que se você não conhece a história e se não leu o livro você vai saber por cima do que é que se trata né aí pronto Orgulho de Ibizoboy eu acredito que não seja um livro que trate sobre raça acredito que seja mais um romance mesmo vamos ver no que é que vai dar coloquei aqui espero ler esse mês daí vale meu Deus tem mais dois eu pensei que só tinha mais um livro que seja parte de uma série aí aqui pronto eu coloquei Six of Crows que é o livro que eu pretendo ler lá do mundo dos Grishas de Lee Bardugo agora eu tô só pensando porque é grande o livro né eu já tô lendo Nevernight que é grande também faz três dias que eu tô lendo já tô em 25% poderia estar mais à frente poderia mas tô lendo devagarzinho pra aproveitar né também viver a vida viver a vida que eu diga dormir outro livro outro livro próximo e último né dessa tibia um livro que seja uma coletânea de contos ou poesias e pra esse eu coloquei o livro que eu falei no vídeo que saiu sábado à tarde no final da tarde se você não assistiu vai lá assistir tem vídeo novo aqui além desse um mais recente também que foi o livro Redemoinho e Dia Quente de Jaridia Reis que é uma autora preta cearense e são contos que vão falar sobre mulheres da região do Cariri no Ceará se eu me lembro bem é isso e parece que são contos assim muito fortes potentes como eu lembro que tem escrito no próprio livro e que vão assim ser uma experiência muito boa né de acordo com todas as recomendações que eu vi por aí internet afora até que falei rápido não foi desses livros foi porque é mais ou menos dizer o que eu tô lendo na verdade o que eu já li que eu já li dois livros né tipo uma história de amor eu cobre a criatura da parede um livro e um conto tô na metade de outro livro acho que eu vou ler logo esse outro conto porque aí pelo menos já é uma coisa a mais né que a pessoa lendo no meio eu vou fazer isso eu acho também não sei não aí pronto e tem esses outros livros no total eu menti não são 19 livros que eu falei lá no começo é porque eu coloco no Notion umas categorias que você aperta aí abre assim a aba sabe só que aí eu coloquei nessa só que eu coloquei na lista geral também enfim coisa minha aqui pensei que era 15 mais 4 destaque seria 15 mais 5 se fosse pra ser desse jeito mas são só esses 15 mesmo 15 livros no mês de março tá bom tá bom dois contos 12 livros então vou ler tenho certeza que não vou deixar alguns desses pra depois sim mas é isso agora me diga você como é que você faz a sua tibiar queria saber porque sempre é bom né ver maneiras diferentes de criar tibiar de escolher os livros pra ler se você lê mais de acordo com o que você tá sentindo no momento se você olha pra estante assim e faz hum quero ler isso aqui e pega ou se você tem que escrever o livro tudinho mesmo que você não leia aqueles livros específicos pelo menos tem uma uma base uma sequência pra ler naquele mês como é que você faz deixa aqui nos comentários pra saber talvez eu pegar uma diquinha pra aperfeiçoar aqui esse método meu até agora tá dando certo tô gostando aprender coisas novas sempre é bom né então é isso se você assistiu esse vídeo até aqui muito obrigado não esquece que aqui no box de descrição tem um link da Amazon por onde você pode comprar todos esses livros pode comprar o que você quiser que vai ajudar demais o canal sem pagar nada mais por isso porque o canal recebe uma pequena comissão em cima de cada compra então se for comprar alguma coisa vem aqui no canal clica no box de descrição aperta lá no link da Amazon pra comprar coisas no site não esqueça também de seguir o Elefante Literário no Twitter e no Instagram super importante pra ficar, né assim fofocando pra ver as coisas que eu tô postando por lá vez ou outra e é isso fica ligado no que tá rolando aqui no Elefante Literário não esquece de deixar o curtir e a gente se vê já já por aqui valeu